E agora antes de devolver o meu relatório diário... Parabéns! Oi, Teujuto! Êêêê! Nossa, Tia Ami! Pega, porque não é só o braço que tá quebrado, viu? É só o pé! Quantos anos mesmo? 86! 86! E quem diria que com 86 anos você ia quebrar o pé, hein, Batiã? Então, com 86! Quando eu era criança, não quebrou, né? Nunca! Nem ficou doente! Não! Como que foi que você quebrou, Couta? Como quebrou? Foi no portão da sua casa, né? Foi atender uma pessoa, né? Aí virou o pé! Aí lá tem uma curva assim, né? Um buraquinho, sabe? Você vê, torceu o pé, caiu, bateu a mão... Quando não conseguia levantar, acho que uns 10 minutos ficou deitada lá! Não tinha ninguém que ajudar! E você ia fazer seu aniversário sábado? Depois de amanhã... Vai ter que adiar! Vou fazer só mês que vem, né? É! Vou fazer mês que vem! Conforme quando fica bom, eu não faço! É melhor fazer um mês atrasado do que não fazer, né? É, então! Se não sabe, tem tanta coisa que eu comprei, o que que eu vou fazer? É! Já comprou, pagou tudo, né? Pagou tudo! Bolo, né? Bolo não pagou tudo! Deu só o sinal! Ah, tá, entendi! O resto eu compro tudo! Ah, entendi! Bebida, tudo! É, então! A gente tem que fazer, tem que comemorar, né? Enquanto isso, você fica aqui, ó! No meu ex-quarto, né? No quarto cor de rosa, com o pé quebrado, parecendo uma criancinha! Tô bebendo aqui, ó! Ai, tosse do caralho! Ai, gente! Eu tô tão cagada! Essa gripe me pegou tanto! Nem passei maquiagem, assim, pesada! Não coloquei cílios, nada! Porque não adianta que ficou lacrimejo! Não adianta passar batom! Não adianta passar base! Não adianta passar nada que ficar suando o nariz o tempo todo! Aí sai batom! Sai a base do nariz! Era cagada, cagada! E aí que eu decidi vir fazer a mão! Porque eu tô me sentindo um lixo esses dias E a mão feita ajuda a levantar a autoestima, né? Só que foi uma experiência horrível! Foi horrível ficar aqui no salão uma hora Com o nariz escorrendo! Tussindo! Não consigo respirar direito! Eu deveria ter ficado em casa dormindo, me recuperando! Foda-se mundo! Foda-se gripe! Foda-se boca rachada! Foda-se cara sem maquiagem! Gente, eu tô tossindo tanto! E tão pesado! Que eu tusso! E eu sinto o meu cu! Sério! A minha torcida, ela não tá limitada a essa região, entendeu? A minha torcida tá vindo de baixo! Tá acabando! Tem umas torcidas aqui que ela tá me perguntando se eu não caguei nas calças! Minha mãe comprou um andador pra Bachanga Agora não precisa mais ficar chamando a gente pra fazer xixi, né Bachanga? Agora você pode fazer xixi, cocô, tudo em paz! Ela foi rapidinho! Agora ela tá voltando mais devagar! A volta cansa, né Bachanga? Que merda! Que merda! É! Tô com muito orgão de banheiro! É! Tem um quilômetro! Vai, 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 vai Bachanga! Dá pra postar corrida já! São Silvestre! Então, aí aqui é o meu quarto antigo! Meu quarto antigo é uma suíte! Só que deixa eu mostrar como que é! Tem um tour pelo meu quarto antigo antes de eu casar, viu? Olha, ele tem um degrau aqui, ó! Tá vendo? Então é ruim, né? Pra ela mijar! Então, o legal é que ela saia daqui! Olha só! Tem tour pela casa dos meus pais no canal também! Dá uma olhada! E vem usar este banheiro! Que é o banheiro do escritório! Que é aqui que eu trabalho, gente! Antes, bem antes, logo que a gente mudou pra Mogi, Aqui era o quarto da da Chan! Antes dela morar sozinha! Ela desapegou de nós! Ai! Cansei! Cansou? Nossa! É bom que emagrece dela, Chan! Você tá bem gorda! Como que é, Chan? Aqui, né? É do outro lado que tem que virar! A mulher ensinou a gente da loja como usar isso aqui! Aí minha mãe quis comprar! Tinha opção de alugar! Mas ela quis comprar porque... Aí só que a senhora não comprou ela! Tá vendo, Chan? Ó! Ó! Isso aqui a pessoa tem que saber controlar bem, ó! É pra quem é mais novo, eu acho! Tá vendo, né? Mas daí, ó! Abre também! Tem que pergunçado! Ó! Eu comprei o Baslan! Pra Batião fazer... Deixa eu ver aquele daí, ó! Tem que ver direitinho! Tá! Eu vou pegar pra você ver! Comprei o Baslan! Pra Batião fazer um negócio pra mim! Deixa eu mostrar! Ó! Essas golas aqui que eu quero que a Batião me faça! Ele é tipo um cachecol! Só que ele é fechado, tá vendo? Deixa eu ver! Por que esse daí tá... Cochou bagulho! Pra já colocar e já ficar de enfeite! Assim, torcida! É! É torcida! E aqui tá mal colocado, né? Tá! Esse aí tá feio, né? Tá bom feito, né? Tem que colocar um ponto, um ponto, assim! E se bobe a IME, pagou caro ainda! Esse é o... Esse daqui? Esse da IME! Gente, eu esqueci de falar! No mês passado, o Baslan ainda levou a mordida de um cachorro, né? Cadê aqui? Olha! Tá formando casquinha! Doeu dessa que falou! Olha! Dá vontade de arrancar, não dá? Tá! Tá coçando agora! Tá coçando? Nossa, gente! Dá uma vontade de arrancar isso aqui! E, ó! Deixa eu mostrar uma coisa! Tá aqui o telefone do lado dela! O celular dela! Porque ela ficou ontem ligando pra todo mundo pra falar que não ia ter mais a festa de aniversário dela, né, Baslan? Aham! Precisou avisar as amigas que não vai ter! Precisou avisá-la das encomendas, tudo! Vai ser agora mês que vem, tá? Vai começar a fazer agora o que aí? Vai ser uma blusa! É só blusa? Ah, legal! Eu vou no mercado com a mãe agora, tá? Quer alguma coisa? Não! Tem uma youtuber que eu sigo, que ela falou que ela gostava de selite fermentado aqui! Eu nunca tinha visto a do Bob Esponja! Tipo o Yakutibus! Olha que pequenininho! Eu comprei! Eu gostei! Eu trouxe pra Batia! Vou ver se ela vai gostar! Eu vou gostar! Batia não tem problema com comida, não! Não! Qualquer coisa! Não tem frescura, né? Ai, é tão feio que tem frescura pra comer! Eu acho tão feio! Tem gente que não come nada! Não gosta de nada! Ai, é muito feio, gente! Eu não gosto, não! Eu achei igual ao Yakut! Não é doce que nem é doce, né? Nossa, sabe a tosta, o babosta! Pode tomar coisa girada! Gostou? Gostoso? Gostoso! Eu gostei também! Ah, você já tomou? Já! Cheguei em casa agora e tô esquentando um chá aqui que eu fiz ontem! Eu fiz um chá de abacaxi! Com a casca do abacaxi! Coloquei limão também e eu vou tomar! E vou tomar um resfrenol também, um remedinho! Porque tá foda! Tá foda! E eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei, porque eu passei do mercado, tá? Então é mais um vídeo aí anexado de comprar supermercado! Vou mostrar antes um negócio que eu comprei do salão! Que eu fui fazer as minhas unhas, igual eu mostrei pra vocês! E eu comprei esse shampoo aqui da Sorro! Ele foi 50 reais! É uma linha nova agora que tá vendendo no salão! Sorro é um salão muito famoso que tem em São Paulo! Eu inclusive já fiz curso da Sorro de cabeleiro, na verdade comecei a fazer! E eles estão agora com linha de shampoo! Todas essas coisas é bem legal! Já comprei um uma vez! E eu comprei esse aqui que ele é pra usar todo dia! Ele é um shampoo transparente! Meu cabelo tá muito oleoso ultimamente! Eu só tô com coloração na ponta! Ele tá com bastante distância da minha raiz! E a minha raiz é extremamente oleosa! Meu cabelo é muito oleoso! Então eu lavo meu cabelo no dia seguinte! Antes de completar 24 horas! Ele já tá muito oleoso! Então eu saí em busca de um shampoo específico! O cabeleireiro indicou esse aqui! E eu tô acreditando, gente! Olha como eu ia tá linda! Fazia muito tempo que eu não passava esmalte vermelho! Tô adorando! Tô amando! Pena que não tá combinando com essa cara, né? Com essa cara horrível! Agora eu vou mostrar aqui umas coisas que eu comprei no mercado! É umas besteirinhas mesmo! Só pra eu passar o final de semana! Besteirinha! Vamos ver aqui o que que tem, tá? Aqui estão as sacolas! Eu sempre compro nesse alabar! Seu mercado aqui de Borde das Cruz fica perto daqui de casa! As coisas que tem aqui eu gastei tipo 95 reais mais ou menos! Não sei exatamente, tá? Aqui tá a minha princesa! Sempre do lado da mamãe! Se eu subir, ela sobe comigo! Se eu fizer disso aqui, ela faz tudo comigo! É meu grudinho, né bebê? Olha o jeito que ela olha, gente! Eu adoro esse jeito que ela olha! Enfim, vou mostrar as coisas aqui! Tirei todas as coisas da sacola! Parecia que era muita coisa, mas não era não, né? As sacolas estão aqui, ó! Eu dou um nó nelas assim pra guardar! E aqui, ó! Ainda tá aqui! Bom, vamos ver aqui o que eu comprei! Comprei esse guardanapo! Caro pra caralho! Mas é porque domingo é dia das mães, então eu quis comprar um guardanapo mais legal! Eu já compro dessa marca mesmo! Porque eu acho que um guardanapo bonitinho faz a diferença na mesa, né? A gente já não é chique, já não usa guardanapo de pano, então pelo menos no tipo papel vamos comprar um de boa qualidade! Mas enfim, eu compro dessa marca mesmo, dessa qualidade mesmo, só que eu compro o menor! O menor é um pouco mais barato! Só que eu quis comprar um grande, que como eu falei aí, não sei se eu falei, enfim! Domingo é dia das mães, eu vou fazer a janta aqui em casa! A gente não vai conseguir sair pra jantar, afinal de contas a Batião está de cama, como vocês viram! Então eu comprei esse aqui pra ficar legal! Comprei palmito, não conheço essa marca, mas eu comprei pra provar! E eu acho que tá bom, né? Diz que quando ele tá flutuando assim, é porque tá bom! Comprei esse leite que tava na promoção! Sou louca, comprei porque tava na promoção! Quando eu cheguei aqui agora, eu vi que é desnatado, mas não tem problema! Vou usar ele pra fazer molho branco, que eu vou fazer molho branco com camarão! Eu vou gravar o vlog do dia das mães e vocês vão ver! Comprei aqui batata palha, tradicional! Comprei dois sacos pra comer com estrogonofe, que eu vou fazer domingo camarão e vou fazer estrogonofe! Comprei aqui batata pra fazer assada! Comprei manjericão, porque eu vou fazer um molho pesto! Só que molho pesto não vou fazer no dia das mães não, vou fazer amanhã! Molho pesto vai pinoli ou nozes! Eu comprei só um pouquinho porque a vida tá difícil, né? Esse tantinho de nada aqui, R$5,59! Tá bom! Se eu estivesse esbanjando, eu comprava, era logo R$20 de nozes pra fazer o molho pesto daqueles! Comprei creme de leite, né? Pro estrogonofe! Comprei, ai gente, olha que eu comprei chiclete! Sabe por que eu comprei chiclete? Porque eu não consigo dormir sem isso, nessa época, por causa da minha tosse! Eu não adianto tomar xarope, não adianto tomar chá, minha tosse não passa! Então eu durmo, gente, acreditem! Mascão de chiclete pra eu conseguir dormir! Bota o macarrão! Que é o que eu vou comer com pesto! Comprei o pene! Isso aqui eu mostrei pra vocês, né? Que eu dei um pra minha bachã! Eu gostei bem gostoso! A gata fica só prestando atenção! Comprei coca zero! Porque somos viciados em coca zero! Comprei esse Simba de limão! Porque estava na promoção! Estava R$2,99! Ai eu quis comprar pra provar! O Simba de Guaraná é gostoso! E pra falar a verdade, eu não gosto de nenhum refrigerante que não seja coca! Eu gosto um pouco da tubaína! Mas um pouco, sabe? Então eu não sei dizer se é bom ou se é ruim! Mas estava barato! E ai eu comprei, sabe? Ai o pessoal vem aqui em casa, sempre tem muita gente que toma! Se for ruim, a gente joga vodka e fica bom! Ai meu Deus! Eu tive que parar o vídeo pra tossir! Gente, pode me mandar aí dica! Mas eu já aviso que qualquer dica que você me mandar pra tosse nenhuma delas vai ser válida! Porque eu já tentei de todas! Tosse é um problema que me acompanha desde quando eu nasci! Eu lembro da sala de aula criança com vergonha da minha tosse, sabe? E hora de prova, tudo! E nada adianta gente! Bala de mel, mel, limão, xarope, não sei o que! Porque só adianta mesmo se eu ficar o tempo todo mastigando alguma coisa! Enfim! Não tô com chiclete agora! Enfim! Enfim! Vou continuar mostrando as coisas! Comprei esse suco de uva aqui integral, gente! Vocês já tomaram esse tipo de suco de uva? Ele toma assim mesmo! Ele não tem adição de açúcar, água corante! Ele é um suco integral mesmo! Ele é muito bom! Ele não é barato! Mas pra comprar de vez em quando é uma coisa legal! Bem legal mesmo! Ele tem que vir na garrafa de vidro e assim ó! Uma garrafa escura pra ele manter as propriedades! Esse suco se colocar na garrafa de plástico, numa garrafa transparente ou na caixinha Ele perde tudo as propriedades! E ele é extremamente saudável! Ele é muito bom mesmo! É assim maravilhoso! Se você tiver oportunidade, compra aí pra tomar de vez em quando! É bom! E aqui eu comprei queijo parmesão ralado Que eu vou usar no pesto É mais barato comprar ralado assim Lá na parte do mercado Do que comprar o de saquinho, sabe? E eu comprei salame Porque salame look é demais nessa vida Quem aí também ama salame? Eu amo salame! E é isso! Essas daqui foram as compras!